Fala galera! Beleza? Um atraso aí de 5 minutos. Caso tá dando um erro aqui no YouTube, talvez a conexão esteja meio travando. Envissem aí pessoal, depois está travando, beleza? Vamos começar aí com o desenho de hoje. Hoje eu estarei trazendo para vocês, vou fazer hoje um personagem muito conhecido nas HQs do The Walking Dead, que é um caso principal. Sem eles não existiria a série e as histórias do The Walking Dead em quadrinhos. No caso, o zumbi. Vou fazer o zumbi hoje, os personagens zumbis. Vou ver se eu consigo fazer mais de um. Eu queria fazer mais de um. Dois zumbis. Mas vou tentar, vamos ver, porque tem bastante detalhes também. Então, lembrando aí para quem está entrando agora e não conhece, se inscreva no canal aí. Tem vídeo toda semana, ao vivo. Então, para vocês estarem acompanhando aí. E vou estar passando passo a passo, como que eu faço e tal. E é isso. Vou começar então. Então, quem estiver aí, quem estiver acompanhando, comenta aí abaixo aí. Eu vou estar acompanhando vocês em tiragem aí nos comentários. Tem bastante detalhes também. Deixa eu abaixar aqui. Tiragem nos comentários, a gente vai conversando aqui, beleza? Então, é o seguinte. Vou começar... Vou escolher aqui uma cor, um cinza. Vou começar a fazer a estrutura do personagem. No caso, eu vou usar quatro etapas. Estrutura, forma, definição e arte finalização. Vamos começar pela estrutura. Seria boneco de palito, né? Para quem já está acompanhando as lives aí... Já sabe mais ou menos como que eu vou começar. Bom, vamos lá, pessoal. Vou começar aqui pelo... Vamos aumentar esse pincel aqui. Mas... Trazer um pouco... Está tendo problema na conexão. Eu não sei como vai estar essa conexão. Reserção. Já fiz errado aqui. Vamos na estrutura. Ele é o fundo. Vamos lá. Vamos começar pela estrutura. Vamos lá. O zumbi é um personagem... Desengonçado, né? Ele anda todo... Desengonçado. Vamos tentar reproduzir esse movimento dos personagens. Eu acho bacana essa... Eu acho bacana essa... Temporada, tá? Não me lembro. Não sei se é nona a temporada. Eu não lembro agora, mas eu... Eu acompanhei até a parte do Rick. Rick... É... Sai da série, né? Depois eu não acompanhei mais. Começando meio que... Fazendo quase a forma, mas... Vou tentar fazer primeiro a estrutura. Lembrando que... A estrutura é muito importante para... Começar a fazer... Começar a fazer... O desenho... Daí que você vai... Vai encaixar... Tudo do desenho, né? Você vê como... Vai estar o seu desenho. Ou centralizá-lo, né? Você pode estar centralizando ele... Através da estrutura. Minha esposa está assistindo. Eu ia perguntar para ela... Eu acho que ela está assistindo. Eu não sei. É... A conexão está boa da... Da live. Pessoal. Por... São os aramehos de. Na mão do personagem, né? Que ele tem a mão bem comprida, bem longa... com as unhas compridas e para a gente ficar mesmo sem troca você vai saber onde vai ficar o corpo tal e já temos aqui ó eco de Palito aqui do nosso personagem Estou achando que ele está pequeno. Vou tentar aumentá-lo aqui. Você já vê o que está errado aqui. Acho que também vai aumentar as pernas dele. A parte de posição, das pernas, dos braços, a gente conserta tudo na estrutura. É o L que eu uso para pegar a varinha. Beleza, pessoal. Isso aqui vai ser a estrutura do nosso personagem aqui. Lembrando, para quem está chegando agora, eu estou fazendo um zumbi. Comecei pela estrutura. Agora vou pela forma. Traçar as formas. Estrutura, etc. Posto aqui. Estou vendo que está. A estrutura, a cabeça é mais em cima, ele é mais alto. Diminui mais essa estrutura aqui. O personagem é bem grande. Voltar em formas. Quem está chegando aí e não conhece o canal, pessoal, se inscreva no canal. Esse vídeo, toda semana, vai ter live aí. Está passando para vocês aí, como eu faço. Estou fazendo quadrinhos, vai ter diversas coisas aí, pessoal. Eu vou clarear um pouco mais essa tela aqui. Se você está assistindo aí, comenta aí para estar achando a live. O desenho é bem mais longo do que... Depois que você vai observando, você fica bem diferente. Agora eu vou melhorar a sua história. Apenar. Mais largos. Apenar. Colocar. 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 E aí E aí e acompanhando só comentem o ventre aí o chat para a gente interagir aqui e E aí E aí as pessoas que querem comentar não consegue é tenta aí E aí na e fazer login e fazer login no YouTube e eu poder comentar isso só E aí e fazer a mão e se vocês perceberam mas eu já tava fazendo errado a parte daí formas eu tava fazendo estrutura eu coloquei o cadeado ali para não acontecer mais E aí 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 Nossa, eu acho que está muito grande essa mão. Obrigado. 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 Obrigado a você. Obrigado. Neteenее. E aí amigo, venha vindo aí a nossa live, como você está vendo aqui, eu acho que dá para você perceber o que eu estou fazendo aqui, adivinha aqui, o que dá para, pela estrutura aqui, eu acho que você já vai adivinhar o que eu estou fazendo aqui, mas, dá para saber mais ou menos, olhando aqui, o que eu estou fazendo aqui. Vamos ver como que vai sair isso aqui, hein? Avisa a galera lá, hein? Avisa a galera lá que está tendo live. O cara está assistindo na TV. Estou tentando fazer um zumbi, hein? Vamos ver o que vai dar. Aqui, aqui. É isso aí, Marco. É um zumbi que eu estou fazendo, hein? Como que vai sair esse zumbi? Essa galerinha lá, hein? A gente está ao vivo aqui. A gente vai ter um papo aqui na live. A gente está vindo aqui. A última live pediram o Faustão, hein? Eu acabei fazendo, hein? O Ricardo, acho que esqueceu. Esqueceu da live, hein? Falou que assisti. Por enquanto, não apareceu, hein? O Ricardo, acho que esqueceu da live, hein? O que eu estou percebendo aqui? O que eu estou percebendo aqui? O que eu estou percebendo? O que eu estou percebendo aqui? O que eu estou percebendo aqui? O que eu estou настоящindo aqui? colocando aqui, eu não cheguei a colocar nenhuma vez devido a esse problema, você conseguir localizar o nome de uma música aí que não dá problema de direitos autorais, daí eu coloco aqui, eu pensei nisso, mas por causa disso mesmo, de direitos autorais, eu não coloquei, fica um silêncio, fica interessante uma música, escolha uma música aí Marco, veja uma que não tenha direitos autorais, eu coloco aqui para a gente estar acompanhando, o problema também é o meu webcam, ele está chiado, consegui tirar esse chiado, talvez não dê tanto né, se eu colocar meu baixo a música, não dê tanto, cadê o resto do pessoal hein, Google, deixa eu colocar aqui na, quer que você colocar no YouTube, no próprio YouTube, eu vou sentar aqui, tomara que não, que não dê problema, eu vou sentar aqui, tomara que não, que não dê problema, eu nunca fiz isso aqui galera, eu não sei, me avise! E a gente fica dando problema aí no áudio Porque eu nunca fiz isso Eu nunca coloquei música Fazendo teste Mas como eu queria Fala Lemon Brush Talvez Lemon Brush Se você não conhece o canal Se inscreva aí Eu vi isso toda semana Vinhando ao vivo Hoje eu estou desenhando um Zumbi Eu estou abaixando aqui Valeu pela dica Eu nunca Eu nunca coloquei áudio Na live Tá bom o áudio? Me ajuda aí pessoal Ficou bom agora? Eu já! Eu nunca coloco Né marcas Eu nunca coloco 콩 Vamos lá, para quem está chegando agora, estou tentando fazer um zumbi aqui, comecei a estrutura, agora estou em forma, parquei a estrutura, este de baixo, em forma. Swear that you will stay, keep trying for one day, I'm sick of all these lies, don't care if I can't size, there's nothing left for me to hide, don't want to live a lie, too many lows, too many highs, too many things to criticize, são só por ча resultados do eBQ, acessi, não saiba Cecilia, mas acaba eles estão deixando um zumbi aqui, então eu copo nossa I'm sick of all these lies Don't care if I capsize Oh, no Hold me close till I get up Time is barely on my side I don't want to waste what's left The storms we chasing leading us And love is all we'll ever trust Yeah, no, I don't want to waste what's left Pessoal, se tiver algum problema de visual, de uma vida, de uma vida, de uma vida We'll go through the wastelands, through the highways I'm so concerned about the forest We'll go through the forest And I don't want to waste I don't want to waste I don't want to waste I'm so concerned about the forest I'm so concerned about the forest Você tem canal? É, eu lembro. Eu amo os números, você tem canal? É, eu amo. Você manda para mim a sua Instagram? Eu vou olhar para você. Espera aqui na próxima live e tal. Tudo bem? Se você tiver um canal para mim, eu vou dividir para você também. Não tem problema nenhum. Vamos juntos. Veja a forma. Eu estou vendo pro Sambuta ta mais! E por aqui é que você passar vindo. Não acertamos em torre. Isso está aumentando o BRIT. Não acertamos em torres. Não acertamos em torres. Aonstrael façam organise l Hause. E eu vou fazer isso né. Não acertamos em torres. A gente esteixa município cyg attack. Vamos começar a trabalhar as formas. Para quem não conhece o canal e está acompanhando, se inscreva, dê like e vamos comentar aí pessoal, interagindo aqui na live. Talvez dê para alongar mais a mão dele. Já estou achando aí apenas coisas. Você é perfeccionista, vamos lá. Olha, estou abaixando mais a música, porque sem noção aqui da primeira vez que eu faço isso, vou risco até de levar o banido aqui, por exemplo, mas é bem chato nessa parte de música e tal, então estou meio arriscando, estou correndo risco, mas... Está bem baixinho agora, hein pessoal? Bom, eu acho que já dá para trabalhar na definição. Vamos lá. O que dá para fazer aqui na definição? Tentar trabalhar o rosto dele, o personagem. O que é mais suave que o hacker. E a forma Aqui eu vou tirar porque esta falhando um pouco Fala 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 Ricardo Beleza? Obrigado por acima de uma live Ricardo Obrigado Para a presença Bom Ricardo, hoje Acho que não é para você ver O que se trata O desenho que eu estou fazendo Para você chegar longe E eu acho que precisa Fica ai Já consegue ver O que eu estou fazendo Já é uma dica Veja o que você Veja o que você Está na cara Eu não tenho que fazer o super herói Tem que mudar um pouco Como que vai sair isso aqui Não tem ideia O que é O que é O que é O que é Está atrapalhando Mas Primeira vez que eu faço isso Com áudio Vocês estão me ouvindo Do que é O que é O que é Se inscreva no canal 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 E aí E aí Eu não colocava musica E aí 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 Tem que ficar atento na parte da alfatura aqui, tem ossos, parece os ossos da alfatura no corpo, fica bem atento para a alfatura, 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 a alf Música 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 a parte da definição, depois vamos entrar na arte final vamos caprichar, fazer o máximo possível aqui na definição para facilitar na arte final, na arte final é só traçar eu espero que as músicas não tenham problema ficar marcado no copyright não tenham dúvidas durais, eu espero que os correntes de filmação porque teve uma vez que eu peguei muito e não se atirar evidentemente, eu tenho um banismo mais triste né eu tenho que se arrumar, e até o estilo novo eu tenho um banismo mais triste eu não tenho que colocar o ignored Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que é isso? E aí I don't know what you want Let's have a bit of fun Till I don't fall My love If you feel like I do right now Don't say you're on the run To the other side My love You say you want to try Mas você nunca faz Sugar, há uma razão Por que nós perdemos You say you wanna try But you never do Sugar, there's a reason Why we lose You say you wanna cry But you never do Sugar, there's a reason Why we lose Sugar, there's a reason So Ricardo Talvez numa próxima live Eu vou colorir Eu lio Tem as cores Apagadas E é legal Verde escuro Não, verde apagado Verde escuro Tô com vontade de colorir Esse personagem Mas nessa live eu só vou fazer a arte final dele Verde uma próxima live eu vou ficar fazendo Eu vou editar Eu vou editar igual eu fiz com o Faustão Eu peguei Isso A live da arte final Depois eu fiz uma Retapes Na edição Da colorização Eu vou editar igual eu vou fazer a arte final dele Eu vou editar igual eu vou fazer a arte final dele Eu vou editar igual eu vou para a poet Se inscreva no canal. 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 E... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tá faltando... Tá faltando... Tchau. 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 A hora! Vai ficar de trás, de trás. Vai ficar de trás. Olha! É isso aí. Tá. Essa é a minha mão. Tá. Tá. Tchau. É isso aí. Agora eu vou dar o tempo. Mas eu vou dar o tempo após o tempo. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 So Hold me close till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust No, I don't wanna waste what's left And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go Through the wastelands Through the wastelands colours And on and on and on and on we'll go Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí A gente tá chegando Me dando pra acompanhar as próximas lives aí Tem um canal aí, que é o que não conhece Tem um canal que já vem aqui Tem um canal que já vem aqui Um canal que já vem aqui Que bacana o personagem 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 Que bacana o personagem